Fala Gamers! Enfim, estamos no ventre da fera. Chegamos aí ao prédio da Shinra e ainda tem muita coisa para ser explorada e muitas coisas ainda irão acontecer e irão se revelar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ryusso Atari e você está no Cast 42 acompanhando o nosso pleitro de Final Fantasy VII Remake. Um nesso detonado sendo bem honesto aí. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, pois a nossa aula começa agora. Beleza! Muito bem, muito bem, muito bem! Bom, continuemos então exatamente de onde nós paramos. Ok... 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 Os carrinhos passando... Muito legal! Vamos lá! Jefferson Luan, né? Jorge Hostilho, Tomohari, todos muito obrigado pela presença. Todos, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Daqui a pouco, espero que tenham mais pessoas chegando. Que da hora, gente! O que eu falo? Olha, são detalhes que eles tomam cuidado. Olha lá, ó. Quer ver? Deixa eu trazer a Tifa. Pra luz forte aqui. Olha lá! São detalhes que eles tomam cuidado, cara. E, meu, daí chega naquela parte lá de cima e joga aquela foto 2D pixelada numa qualidade, sei lá, cara, 480p. Daí estica pra 4... Ai, meu, ficou horrível, cara. Ana, Ace, seja muito bem-vinda. Salve! Obrigado aí pela presença. Muito bem, vamos continuar. Agora nós vamos adentrar a Shinra. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Fantástico, né, cara? Mó trabalho. Bom, em primeiro lugar, a segurança da Shinra é bem competente, né, mano? Eles não olham em cima do caminhão assim, tipo, ah, tranquilo. A companhia não tá sofrendo nenhum ataque, não tem nenhum grupo ecoterrorista querendo derrubar a companhia. Então pra que nós vamos olhar em cima do caminhão? Olha só embaixo e nos lados, né? Então a incompetência já começa aí, né? Então a incompetência já começa aí, né? Mas beleza. E daí, pra completar, o Mr. Avalanche vai lá e cai do nada, né, em cima dos caras. E lá se vai o elemento surpresas, né? E lá se vai o elemento surpresa, né? Incrível, né, meu? Vou te contar como é que pode. E você viu que o Klood deu uma chamada no Barrett, né? Beleza. Ok. Então lá se vai o elemento surpresa, né? Beleza. Vamos continuar. Pera um pouquinho aqui. Acho que mandaram uma mensagenzinha pra mim. Ok. Pessoal, lembrando, né? As streams são de segunda a sexta às 15 horas. A partir das 15 horas. Porque às vezes eu dou uma atrasadinha, né? Então a partir das 15 horas. Beleza. Vamos pra cá. Pode ser por aqui mesmo, né? A música, gente. Esse jogo tá muito bom, cara. Aqui tem alguma coisa pra cá. Não tem nada. Isso. Fica conversando aí, vai. Bate um papo aí com os caras, vai. Não tem nada. Não tem nada. Beleza. 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 Eu tô sentindo falta de certas coisas aqui. Matéria de absorção de PV, matéria elemental, matéria de vento, beleza. Matéria de tempo, matéria de cura e aqui tá matéria de análise. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou tirar a matéria de cura... Não, não vou tirar ela, né? Eu vou trocar ela aqui de lado. Eu vou pegar essa de análise. Eu vou trocar ela com a matéria... De extensão... Do Barret. Beleza. Tá bom. Tá bom. É uma coisinha que eu tô sentindo falta. Deixa eu... Que tinha no meu jogo original... E eu não coloquei aqui... Pra tentar fazer as coisas um pouco diferente, né? Mas... Tá fazendo falta. Eu tô sentindo falta. Então, pra... Deixar a coisa mais... Amigável... Pra minha vida... Eu estou... Nossa, parece que eu tô meio baixo aqui. Tá bom. Beleza. Ahn... Ficar esperto aqui... Pra ver se a gente não deixa passar nada. Salve engano... Tinha uma mat... Caramba. Salve engano... Tinha uma matéria aqui. Nani? Shibata. Beleza. Beleza. É, eu tava muito sentindo falta... De velocidade... Pra poder usar mais ATB. Tava sentindo... Muita falta. E no meu jogo... Quem tava com extensão era o Cloud... Com a matéria de tempo. Beleza. Vamos ver se tinha coisa aqui, ó. Ok. 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 Vai, mano. Ok. Não. Hihihi. Deixa eu ver pra cá... Não. 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 Ah, metidinha Soldier. Vem cá. É, fez montinho em cima do Cloud, né? Agorda, mano. Beleza. Não. Não. Aqui. Tá cheio de querer usar magia, vocês, né? Eu saio. Acorda. Acorda, Cláudio. Acorda, Cláudio. Cláudio, acorda. Vem cá. Vê se acerta agora, hein, ô... Garota. Boa. Ah, você gosta de esquivar, é? Esquiva aí, mano. Vai, mano. Esquiva aí, cara. Quero ver você esquivar. Vai, mano. Esquiva aí, cara. Ô, Laya. Beleza. Beleza. Ok. Ok. Pode usar mais um O que foi, Tomo? Tomo mandou só uma interrogação Beleza, tem coisa Pra cá Mas tem coisa pra cá Beleza Acho que não tem mais nada pra cá O que foi, vocês estão tontos? Mechanics BR Boa tarde, seja muito bem-vindo Obrigado pela presença Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui Não, quero ir pra lá ainda Vem pra cá Não tem nada aqui Joia, vamos subir de escada rolante Vamos subir de escada rolante Vai Tifa, sobe a escada Caramba Aqueles mané que param no meio da escada Anda, mano Deixa eu ver Oxburn 05 Minha labirintide atacou Coitado Desculpa aí, foi mal Vamos lá Vamos lá Chuta a caixa Chuta a caixa Chuta a caixa É, eu sou aqueles babaca Que vai levando a caixa Tá, pessoal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui, não, beleza Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu não vou pegar o Erebetá não, tá? Só pra avisar. Erebetá não tem graça. Erebetá elevador, né? Não tem graça, tá? O legal mesmo é subir pelas escadas. Olha os carros, gente. Muito louco, muito louco. Muito detalhe, muito detalhes. Muitos detalhes. Vamos lá? Optou pelo japonês, pois é fluente ou só questão de gosto mesmo? Ou ambos, além de ser fresco? Não, porque o japonês... Você é novo, né? Então no canal, então vamos lá. Sim, eu entendo. Eu entendo de Hongo, né? E o que acontece é que as legendas e o inglês... O japonês e o inglês e as legendas, principalmente em português, porque é baseada em inglês, perde muito do conteúdo. Então tem muitas coisas que eles falam e a legenda diz outra coisa completamente diferente. E isso acaba perdendo a essência da coisa. Então, sem dizer que eu acho a dublagem em japonês melhor, né? Então é mais por uma questão de significado mesmo, pra não perder a essência do que está sendo dito. Porque no inglês... Em primeiro lugar, que não tem todo esse bando de xingamento que eles colocaram nas legendas em português. Começa daí. E segundo, porque perde muito da essência. É mais por causa disso que eu deixo sempre, sempre que possível, eu deixo o idioma em nirongo, em japonês. Beleza! Bom. Temos que mostrar aqui que não tem o card. Temos que mostrar aqui que não tem o card. Temos que mostrar aqui que não tem o card. Temos que mostrar aqui que não tem o card. Temos que mostrar aqui que não tem o card. Temos que mostrar aqui. Temos que mostrar. Ah... Beleza! Vamos lá! Rapaz, eu não pinto japonês não. O inglês tá muito melhor, pô. Não acho, cara. Não acho mesmo. É questão de gosto, mas... É que nem eu falei. Perde muito da essência. Perde muito da essência. Nossa, isso desde sempre. Que nem no... No... Final Fantasy VIII. Isso fica muito jogado na cara. No Final Fantasy VIII, tem coisa que é fundamental na história. E no inglês, eles passaram reto. Enquanto no japonês, ele chega lá e fala. Ó, é isso. Né? Então tem uma diferença brutal, né? Daí o Jão chegou lá. Em resumo, frescura. É, sou fresco mesmo, cara. Tô nem aí, né? Sou fresco mesmo. Eu gosto de qualidade. Tá? E se qualidade é fresco, eu sou fresco mesmo. Beleza. No meu jogo... No meu jogo, eu deixei passar a arma da Tifa. Então eu não sei onde a arma dela tá. Então eu tenho que prestar atenção... Pra ver se eu não perco... Dessa vez. Porque no meu jogo eu perdi. Né? Eu perdi. Terminei sem a arma. Também não fez falta nenhuma, mas... Eu quero ver se eu não deixo passar aqui. Tifa overpower, cara. Beleza. Joia. Essa música é meio Tron, né, cara? Só eu que acho. Essa música é meio Tron, cara. Vamos lá. Queijo tarde. Tarde. Você tá rejogando no difícil? Não. Não tô, Oxburn. Não tô rejogando no difícil. Eu tô jogando... Aqui eu tô jogando no nível normal. Dificuldade normal. Até porque é meio que um detonado, né? É um playthrough, mas é meio que um detonado também. Porque eu tô fazendo ele completinho, né? Vai assistir o evento da Sony mais tarde? Não sei. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Eu vi o... Eu vi a Demotec do... Da... O Rio 5. Achei legal, mas não foi tanto assim. Eu esperava mais. Quer dizer, eu não esperava mais. Acho que foi exatamente o que eu esperava, vai. Não tem muito mais do que crescer em questão de gráficos. De gráficos. Vamos lá. Fazer inventação. Eu sou fluente em inglês e não sei japonês. Mas a dublagem em japonês soa bem melhor. É que eu... Bem gosto, Ana. É bem gosto. Cheguei na melhor parte do jogo inteiro. Ai... A nona! É... Lembra o Tron? É, eu acho. Essa música lembra muito o Tron, cara. A fase também lembra, né? Esses... Neon, essas coisas todas. Eu tô quase fechando no hard. Ô, legal. É... O cenário em volta também parece... É, então. Essas coisas tudo parecem bem Tron, cara. Hum... Parece que o salto de gerações, graficamente falando, não tá bem impressivo. Vai ficar cada vez menor o Oxburn. Porque, primeiro, que nós já... Em termos visuais, nós já estamos chegando ao limite do olho humano, né? Que nem o pessoal tá falando muito de 8K. Se não me engano, o 8K já é além da sensibilidade do olho humano. Então, 16K é só pra inglês ver, né? O olho não consegue projetar tanto. E, meu, não tem muito mais onde chegar. Agora, o que eu vi no Rio 5, eles aumentaram elementos, né? Então, você tem agora pontos de flutuação gráfica muito maiores. No caso, menores, né? Ou seja, você tem uma quantidade muito maior do que na geração atual. Mas, em textura, não tem muito mais o que evoluir. Agora, você vai evoluir mais em física, em massa e luz. Iluminação, né? Eu acho que esses são os saltos que estão faltando. Eu acho que, depois disso, não tem muito mais, cara. É... O que isolou, né? Sim, justamente. Essa história do 8K. É, porque depois do 8K não tem mais, cara. Você vai colocar o quê? É lógico. Se você tiver uma televisão de 500 polegadas, 16K se justifica. Mas... Uma TV de 500 polegadas? Cara, fala sério, né, meu? É, ô, Ana. Vai ser coisa mais pra cinema mesmo, cara. Pra cinema vai ter essa coisa de 16K, lógico. Que os caras vão querer enviar com ela abaixo, né? Eles vão querer enviar com ela abaixo. Não tem como. Mas... É só quem aceita essas coisas vai comprar. Vai acontecer mais ou menos que nem o que aconteceu com o 3D, né? Você viu? As TVs 3D não pegou, cara. Porque não... Não justifica. Bom. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Cadê? Ah, tá. Beleza. Muito bem. Bom. Vamos lá. Ahn... Que nem, por exemplo, o palavrão que aparece na legenda. O Barrett não fala aquilo, cara. Sinto muito. Nossa, é muito Tron isso daqui, cara. Ah, aqui, ó. Se bem que esse aqui não é arma, né? Porque é amarelinho. 2.000 Gil. Ok. Essa música é muito Tron, cara. Olha a maquete, cara. O que é isso que eu falo? Eles tomaram cuidado com tantos detalhes, cara. Nossa. Como que eles colocam uma imagem daquela, meu? Eu não entendi, cara. Na boa. Na boa. Eu fiquei... Passado. Beleza. Bom, aqui eu... Pesquisei tudo. Pesquisei tudo. Zoiei tudo e não achei nada. Ok. Então, agora... Tem que subir em cima dos carros. Ai, o mundo. Vamos lá. Sim. É perfeito, Ana. Beleza. Ace, né? O Jefferson mandou pra Ace. Matheus Masters 595. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Muito bem. Bom, a gente sobe aqui. Ah, tá lá, ó. Nossa, por que eu não peguei isso, cara? Tava muito na cara, meu. Porque será que eu não vi mesmo, meu? Não, lógico. Se eu tivesse visto, eu teria pego no meu jogo. Pegado no meu jogo, né? Se eu não peguei, é porque eu não prestei atenção ou sei lá. Deixei passar. Nossa, tava muito fácil, cara. Tava muito fácil mesmo, mano. Por que eu deixei passar isso, cara? Acho que eu tava jogando. Eu tava jogando... Bom, eu tava jogando na sala, lógico. Será que... Aconteceu alguma coisa, o Ethan começou a chorar e eu deixei passar. Não sei. Nossa, espera um pouquinho, pessoal. Tem que dar bronca no... Na Pepper. A Pepper escuta o cachorro latindo lá em São Paulo. Tô em Campinas, né? A Pepper ouve o cachorro latindo em São Paulo e começa a latir, cara. Beleza. Por que eu não peguei isso aqui, cara? Toma muito na cara, mano. Não, alguma coisa aconteceu pra eu não ter pegado isso aqui. Pô, ainda não prendi a esfera de energia ainda. Mas agora eu já tenho as seis armas dela. Não gostei da cor. Golpe direto. Beleza. Tá bom. Ok. É uma luva boa para upar matérias. Calma. Pera aí que eu pulei coisa aqui. Vamos ver. Meu monitor é 3D. Em 5 anos usei duas vezes e foi para mostrar para amigos. Recurso inútil, no meu caso, pelo menos, né? É uma luva boa para upar matérias. Peguei o item que você começa com o limite cheio. No simulador da Shinra. Ah, mas tem um... É, não é esse que você tá falando, mas tem um acessório que você troca, né? Você pode trocar, acho que é barra de BTA por Limit Break. Ou então MP por Limit Break, né? No simulador da Shinra. Eu fiz todas as lutas no simulador da Shinra. Vamos voltar. Nossa, cara. Eu tô informado. Por que eu não peguei isso no meu jogo, cara? Bom, peguei aqui no pra vocês, então tá valendo, né? Ok. Vamos pra cá. O nome original deve ser Purple Pain. Ah! Ah! Purple Pain! Purple Pain! Oh! Tem algumas que liberam no hard. Ah, tá. Aí o último desafio, você ganha esse item. Entendi. Ah, não. Ah, sim. Sim, 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 sim. Sim. Entendi, entendi. Entendi o que você quis dizer. Você tá falando que no simulador tem missões que só liberam no hard. Entendi, entendi, entendi. Pessoal, mas eu não entendo por que eu não peguei essa luva, mas beleza. Sim! Sim! Né? Tem alguma... Aí o último, então pá, pá, pá. Você pegou a arma da Eris, que tem que roubar do bossinho. Isso, é Purple Pain. Não, eu tô ligado que tem essa arma, mas não peguei. Ah, tá. Não, mas... Tá, beleza, mas peguei. Ok, agora tem que vir pra cá. Não pode ir onde tem lâmpadas. Cadê? Ok. Joia. Mano, eu aposto. Eu aposto que teve canal, ou então muito cara, a hora que tava jogando com a Tifa, a hora que ela ficou pendurada, colocou a câmera por baixo. É muito Kodomo, né, cara? É muito, cara. Tem que ser muito moleque, tá ligado? É o tipo de necessidade que eu não sinto. Eu sinto muito, tá? E também não é o tipo de coisa que eu trago pro canal. Aqui nós temos um canal com uma audiência mais madura. Madura no sentido, não de idade, mas de intelecto, né? Por favor. Pra cá. Onde eu tô indo pro lado errado? Ah, tem que pular aqui na coisa. Tá. 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 Beleza. Vamos lá. É boa essa arma da Ares? Se não me... Essa que dá... Eu acho que é essa que dá o escudo. Não tenho certeza, cara. É boa. Se for a que dá o escudo, é boa. Square. Deixa eu jogar mais com ela na parte 2. Eu curto o visual da Tifa no Advent. Eu gostei daqui, cara. Eu gostei... Eu prefiro mais aqui do que no Advent. Isso eu não fiz, não. By the way. Se quer ver. Rápido. Aí essa mina dela tá acabando. Não, tá não. Tá de boa. Ela é de boa. Ela ganha dos caras lá da academia. Ela é de boa. Pra cá. Pula. Beleza. GAMBARO! Ok. Tinha um aqui que tem um item, não. Tem... Ah, aqui, ó. Se não me engano, tem um item aqui, ó. Não, mas não é por aqui. Porque você falou que voa. Vem pra cá. Nossa, cara. É muito tronso isso aqui, mano. A música, o cenário. Combinou. Combinou. Tá? Veja. Não é uma crítica negativa. Pelo contrário. Combinou. Ficou muito legal. Vem pra cá. Pula. Beleza. Hum... Cadê? Aqui. Não, é do outro lado. Aqui. Vê... Tan, 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 tan. Tem um pouquinho. Tem um jump. Veja aí. Ok. Beleza. Ah, não. Isso aqui era uma escada. Não é. Joia. Beleza. Tifa. Ah, já. Ok. Boa. Boa. Beleza. Ok. Joia. Ok. Joia. Joia. Boa! Boa! Onde está o trabalho? Um... 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 Beleza! Vamos lá! Isso é muito missão impossível! Pera! Ela cai se ficar muito tempo pendurada? Eu acho que não! Isso é muito missão impossível! Vai pelo elevador escadas! Já pensou como vai funcionar para levar-se o progresso para a próxima parte? Ou vai ser uma espécie de receta tudo quase igual ao Mass Effect? Olha... Pelo que eu ouvi... Nos... Insights da Square... Você vai levar o save! Tá? Você carrega o save contigo! Ah... Perfeito Tifa! Acho que vai ser o reset! É! Então... A... A Square... No Inside... Final Fantasy Inside da Square... Eles falaram que você vai conseguir carregar sim o save! Tá? Até porque seria muita sacanagem né meu? Não vamos ser bem... Bem coerentes cara! Você chega... Se mata para levar no Devil 50... Pegar as matéria... E se você não pegou alguma matéria? Daí você ganha matéria no título 2... Fica meio... Estranho né cara? Então... Vai carregar o save! Pelo isso que eles falaram... Carregar o save né? Ahn... Agora começa a parte divertida! Fato! Agora entendi o lance do Keizo falar da escada! Hum... Acabou a parte dela! Valeu a diversão senhor! Até... Ah no! Deixa eu tomar até né? Deixa eu tomar até quando sai né? Vem pra cá! Aqui acho que não tem mais nada né? A gente pegou tudo? Tá... A gente passou aqui... Vem pra cá... Não! Ô Luan! Acho que você não entendeu a parte da escada não cara! Você vai entender a parte da escada! Falou Barreto! Sobe aí na contramão! E pessoal... Já dava a dor no like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Se não está inscrito no canal... Inscreva o canal! Ative as notificações... Assista o vídeo até o final que é muito importante! E não esqueça de deixar seus comentários! Para que eu possa responder em um dos próximos vídeos! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Aqui... Não dá para subir a escada na contramão tá pessoal? Só para avisar! Se alguém for pensando né? Se dá para subir na contramão! Beleza! Ok! Vamos abrir aqui! É! De novo em dia! No final em dia! Primeiro em dia! Sai daí! Aqui Vamos pra cá Beleza Donzela de ferro Não achei interessante Esse acessório não Donzela de ferro Se não me engano Ela aumenta A sua defesa e reduz tudo Ou uma coisa assim ao contrário Mas eu lembro que quando eu vi Eu não tinha achado interessante Eu fiz a parte da escada no original E estava apostando que eles não fariam isso de novo Sabe dizer se esse jogo Usa o Unreal Engine Esse aqui é o 4 O Final Fantasy VII Remake É o 4 Eles começaram fazendo uma Engine própria E daí no meio Da produção eles quebraram Eles mudaram pro Unreal 4 Só me engano Salve engano foi isso Então o Guilherme Macedo Pelo que me lembro É uma Engine própria da Square Então eles começaram Salve engano Eles começaram com uma Engine própria E daí eles migraram tudo Pro Unreal Acho que é o Unreal 4 que está rodando aqui Beleza Bom Então aqui nós podemos pegar o elevador Que é legal porque conta Uma parte interessante da história É bem legal E nós também podemos pegar a escadaria Dá licença Tifa Dá licença Posso usar o bagulho aqui? Você deixa? Obrigado Ok E dá pra pegar a escadaria Aqui está Em algum canto aqui Que está tão escuro a tela Que eu não consigo ver Nossa gente Eu não estou achando Achei Aqui Beleza Nossa eu não estava vendo Cara na boa Deixa eu ver É isso mesmo É isso mesmo Ok Mechanics BR Um Unreal 5 ficou bonito Ficou 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 muito bonito Era a Luminous Engine Isso E daí eles mudaram Ah tá Então Era a Luminous Engine E daí eles mudaram Pro Pro Unreal 4 Um Unreal 4 Então o jogo está rodando em Unreal Eu acho que vai ser tendência Cara O pessoal vai começar Ou eles vão pra Unreal Ou eles vão pro Caramba Como é que é o nome da outra? Unit Ou eles vão pra Unreal Ou eles vão pra Unit Acho que vai ficar nisso Mais ou menos Cara Acho que não compensa tanto Pra eles ficarem mais desenvolvendo Engines próprias Cara Porque é um gasto grande É um tempo Dispendioso Que não acho Que não compensa Entendeu Ah Ah Showmen topa E aí Showmen topa E aí So Como Siné Gedo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tátta E é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o curtir Compartilhar o vídeo E no nosso próximo vídeo São 59 andares apenas Piece of cake Pessoal De coração Valeu Pessoal 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 Pessoal